Foram cerca de 10 minutos de chuvas fortes, granizo, relâmpagos e trovões. Em instantes, Tubarão ficou tomada pela força das águas. Ruas ficaram alagadas e casas acabaram destelhadas em bairros da Cidade Azul. Segundo o secretário de Defesa Civil, Rafael Marques, durante toda a noite desta quarta-feira e esta manhã, as equipes da Prefeitura trabalharam para resolver os problemas da cidade. De acordo com ele, choveu esperado para todo o mês de janeiro. Temos muitas árvores, muitos galhos de árvores que caíram em cima da rede elétrica e que causou muitos problemas, principalmente para a Celesc e para a cooperativa, mas que rapidamente eles recuperaram a energia nas cidades. O trabalho de Defesa Civil foi para cortar muitas das árvores que estavam interditando as vias, que a gente fez um pouco ontem, hoje pela manhã a gente saiu para retirar mais um pouco de árvore. O problema social maior foi aqui na região do Pasto Gado, que próximo à ponte do Andrino tiveram duas residências que tiveram o telhado danificado e que molhou dentro das residências. E próximo ao Campestre, ali na área verde, que também cinco residências tiveram problemas no telhado, que o telhado veio abaixo. Ontem a gente teve que providenciar a colocação de lonas. Felizmente não houveram vítimas, as pessoas não se machucaram, mas perdas bastante grandes. Mais de 60 mil pessoas também ficaram sem abastecimento de energia elétrica, uma parte pela sobrecarga e principalmente por quedas de postes em alguns bairros. Em alguns locais foram duas horas às escuras. Só nas regiões abastecidas pela Sergal, foram 11 mil pessoas sem abastecimento e 15 bairros afetados. A força dos ventos, a natureza ontem, ela se consistiu mais nessa região do Andrino, aqui entre o Andrino e Santa Luzia. E pegou uma boa parte também de Congonhas e também da Madre e também na Praia Redonda. Mas o que danificou mais as nossas redes foi aqui perto do Andrino, aqui próximo ao Garibaldino, onde ali veio a cair quatro postes de redes, com as redes. E por felicidade não houve nenhum acidente por não estar passando ônibus por baixo, nenhum automóvel, nem nada. 40 operários para restabelecer o sistema novamente. Adentrou-se um pouco à noite, começamos o serviço ali, propriamente dito, ali umas quatro e meia, e se estendeu até às oito horas da noite, restabelecendo todo o sistema nosso. E as chuvas fortes com granizo podem continuar, já que esta condição é característica do verão. Medidas como deixar janelas fechadas podem evitar alagamentos. No final de tarde está sujeito a acontecer essas tempestades. Um dos problemas que ontem várias casas tiveram problema com vidro quebrado e tudo mais, é que quando saírem de casa nas tardes, deixem suas janelas fechadas e bem fechadas para evitar que entre a água e também possa provocar o vento danificado dentro das casas.